Vamos lá galera, Brunini na área, agora temos o segundo jogo da Copa do Brasil, jogo de quarta-feira entre Grêmio e Flamengo A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez entre o jogo Corinthians e São Paulo, a gente vai escalar mais pela média A bola está rolando, estou gravando o vídeo ainda, o jogo está rolando entre São Paulo e Corinthians Agora o foco é o jogo do Grêmio, por enquanto Luiz Soares está como dúvida, mas deve ir para o jogo O Gerson que foi expulso não vai jogar, mas na minha opinião tem bons meio campo, para quem gosta de povoar o meio campo Às vezes o ataque, o Gabigol não está vindo muito bem, às vezes a galera quer colocar um jogador nulo Um exemplo, um Cebolinha, pode ser que entra no segundo tempo e se entrar faz gol, às vezes o Gabigol não joga bem Pode ser que entre o Pedrão ou o Cebolinha faz o gol e dá tudo certo E do Grêmio não me opinião, o atacante, só o nosso bravo Luiz Soares, porque de resto os atacantes não me agradam muito não Então a gente vai tentar montar um time equilibrado aqui, vamos ver se está certo E a gente vê direitinho se o Luiz Soares vai jogar O mercado fecha um minuto antes da bola rolar, então dá tempo de ver a escalação direitinho Beleza galera, então, bora lá volta o nosso time da Copa do Brasil Bora lá, Grêmio e Flamengo Flamengo e Grêmio, primeiro jogo da semifinal Da Copa do Brasil Por enquanto, tática 4-3-3 Daria até para meter a 4-4-2 Acho que na minha opinião tem bons meio campo Porém, vamos começar pelos laterais Vamos ver as opções de Flamengo e Grêmio Do Flamengo nós temos o Ayrton Lucas Sempre pontuando bem O Wesley, também, a média, apesar da média não estar boa O Wesley costuma chegar ao ataque, até fazer alguns desarmes Do Grêmio é a mesma coisa, o João Pedro Também é um jogador bem regular Porém, aqui é diferente do Cartola, né Vamos ver a média dele em casa, olha lá 2.53 Do Ayrton Lucas, não precisa nem ver que é o Unânime, na minha opinião E vou colocar o João Pedro Vamos ver o Reinaldo O Reinaldo é mais por causa da bola parada Que ele chuta bem, às vezes até batia a pente Porém, tem o Cristaldo, às vezes tem o Luiz Soares Luiz Soares, por enquanto, é dúvida 4.70, o Reinaldo chega no ataque Mas eu prefiro um jogador mais para roubada de bola Na minha opinião, é um jogo bem equilibrado Entre Flamengo e Grêmio Bora lá, nossos zagueiros Vamos lá, Léo Pereira Vamos ver a média do Léo Pereira fora de casa Na Copa do Brasil Média boa 5.67, tá ótimo Vai ser minha primeira opção Deixa eu ver o Fabrício Bruno Fora de casa, né Acho que eu vi a do Léo Pereira dentro de casa É fora de casa, deixa eu ver fora Ah, fora de casa Outro jogador, ó, vamos lá O Kahneman Tem o Kahneman, Bruno Alves e o Bruno Uvinho O Grêmio jogando com 3 zagueiros Deixa eu ver o Bruno Alves aí em casa Como que é a produção dele, 2 pontos Vamos ver o Kahneman Eu tenho 3 pontos 12 desarmes Ó, vamos lá Eu vou falar quando o Grêmio pega um time Time bom mesmo Pegou o São Paulo Eu vou colocar no Cartola Se eu não me engano Mesmo tomando gol O jogo foi 2 a 1 pro Grêmio Ele fez 10 pontos 10 pontos Não tô, não tô encarado não Ele costuma desarmar bastante Contra o Atlético Mineiro Fez 9 pontos Mesmo se tivesse tomado gol Daria pra pelo menos fazer uns 4 pontos Jogou muito Anulou o Hulk Então na minha opinião Claro, é um jogador que chega forte A tendência até pode tomar um cartão, né Cartão amarelo Espero que não toma o vermelho Mas eu vou colocar Eu vou colocar Contra o Flamengo também Quando é jogo grande Ele costuma jogar bem Então ele vai ser minha primeira opção Minha segunda opção, né Que eu coloquei junto com o Léo Pereira Vamos ver os goleiros O goleiro, na minha opinião Os dois Tá bem servido Tanto o Matheus Cunha Pegando muita bola Claro, no jogo passado no Brasileiro Ele fez apenas 2 pontos, né Porém, é um jogador 30 defesas fora de casa 15, 18 Vamos ver o Gabriel Grande aí Também do Grêmio Jogando em casa 4,23 Bom, eu vou colocar por enquanto O Matheus Cunha Porque o Grêmio também Da mim pra cima De Grêmio em casa É difícil Não vai ser jogo fácil, não Pra quem quer Colocar a zaga também Fica à vontade, galera Eu tô mais Que nem o jogo No Clássico Paulista Entre São Paulo e E Corinthians, né Tô gravando o vídeo Ainda a bola tá rolando Então Não vou comentar sobre o vídeo No meio-câmbio é a mesma coisa É a Rascaeta O Gerson Se tivesse Com certeza Seria uma boa opção Porém, ele tá suspenso Os jogadores do Grêmio Eu gosto Tanto do Cristaldo E do Bitelo O Bitelo é mais participativo Ele pontua mais O Cristaldo Ele depende mais Do gol Ou da assistência Porém, ele bate pênalti O Garbalho Pra roubar de bola O Vila Sante Eu gosto O Alan Ainda tá Se entrosando Com os jogadores Do Flamengo Deixa eu ver O Vila Sante Em casa Na Copa do Brasil 7,80 A galera Colocou ele no cartório Ele não jogou Ele foi poupado Então eu vou colocar O Vila Sante O Vitor Hugo Também bem regular Pode ser que Entra o Thiago Maia O resto Tudo jogador O Ed Gerson O Eric Pulgar Bom, vamos lá Tava na dúvida Por isso que eu falei 4-4-2 Daria pra colocar O Cristaldo O Bitelo Mas eu vou focar Nos atacantes Até o Everton Ribeiro Mas eu vou colocar Por enquanto O Cristaldo Com o Homem Na bola parada Vai que tem um pênalti Às vezes eu sempre Coloco o Bitelo O ataque não tem Muito o que inventar Do Grêmio Luiz Forres Deve ir pro jogo Não é possível Que ele vai ficar De novo Sem jogar É André Henrique Desculpa pessoal No outro vídeo Eu falei André Galdino É Everton Galdino Que tá machucado Costuma fazer Igual o Pedrão O Cebolinha Por enquanto Nulo Pra quem quiser arriscar Colocar um deles Nulo Capaz de entrar No segundo tempo Porém vamos De Luiz Soares Deve ir pro jogo Bruno Henrique Também No Brasileirão E pontuou Até que foi razoável Mesmo sem o gol Fez mais do que o Gabigol O Gabigol Decepcionante Porém o que tem Pra hoje Colocar o Gabigol Meu treinador Puta Deixa eu ver Vou colocar o Renato Gaúcho Por jogar em casa Renato Gaúcho Mas tanto faz Capitão É aqui que o bicho Pega Vou colocar o Luiz Soares Gosta de jogo grande Não pipoca E o vice-capitão Vou colocar o Vilaçante Até daria pra colocar Como capitão Vilaçante Que deve fazer Bastante desarme Isso na minha opinião Galera Não to falando Pra ninguém copiar Quem quer fazer Aquele feijão Com arroz É a Rascaeta Porém o jogo fora Eu quero focar Quem joga em casa Aí na semana que vem A gente coloca Alguns jogadores Do Flamengo De capitão Vamos ver se dá certo De novo a nossa mesclinha Entre Flamengo E Grêmio Vamos ver Vai ser um grande jogo Na minha opinião Jogo bem pegado Gramado Não está muito Aquelas coisas No campo do Grêmio Beleza galera Esse ficou o nosso time Da Copa do Brasil Em breve tem mais Tem do Cartola Pra gente Na rodada 17 Então tamo junto galera É nóis